E aí galera, vamos de Fórmula 1 2017, hoje eu vou com a escuderia Ferrari, o piloto Sebastian Vettel. Eu vou jogar no grande prêmio do Brasil. Partiu, vambora. E... foi dada a largada. Tá saindo daqui. Ai, 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 cara. Ai, mano, ai. Fui olhar ali. Fui olhar ali pra outra coisa ali, mano. Começando já quebrando o carro, mano. São cinco voltas aqui no circuito. Eu fui olhar ali pro número ali, acabei batendo. Não vou desanimar não, vamos lá. Grande prêmio do Brasil aqui em Fórmula 1 2017. Um belíssimo jogo, belíssimos gráficos. E vamos lá aqui com o volante Logitech G27. Bottas, o Bottas, anda logo, Bottas. Não fica me atrapalhando não, Bottas. Eu vou te engolir, Bottas. Tchau, Bottas. Valeu, Bottas. Vai trocar as botas. Vamos lá, galera. Quarto lugar, quarto lugar. O terceiro está o Hamilton. Volta mais rápida, o Kimi Heikinen. Olha só, mano. Olha só, mano. A gente mete já o loucão, mano. A gente mete o loucão, ó. Agora, vambora alcançar o Heikinen. O Heikinen que está lá na frente. O cara está fazendo uma boa corrida, hein. O cara está lá na frente. Bora tentar pegar ele, mano. É a ilha que eu quero. Olha o Heikinen ali, cara. A plaquinha do Heikinen. Eu não gosto muito dos perfumes da Heikinen, não, mano. Mas até que ele está ficando legalzinho, mano. Vambora, galera. Mesmo com o carro um pouco danificado, né, logo do início. Eu dei aquele mole. Como é que eu falo, cara? Jogo de Fórmula 1. Corrida. A gente tem que ter o máximo de concentração. Vamos mudar a câmera. Vamos no cockpit. A gente tem que ter o máximo de concentração, mano. Porque senão... O DRS agora está ativo. 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 Você acaba... Você estiver até um segundo do carro à frente. Na zona de DRS. Agora o meu desempenho dentro do cockpit e abaixa. Vai baixar porque... Jogar dentro do cockpit, às vezes é complicado, mano. Não é fácil jogar dentro do cockpit. Agora com a câmera por cima você consegue ter a visão melhor da pista. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos embora. O Hike ele está lá na frente, mano. O cara está muito adiantado. Essa é a terceira volta, né? Ó, meu desempenho caiu, mano. Meu desempenho caiu um pouco. Vamos lá. O negócio aqui é só as curvas. Você tem que fazer uma curva rápida, né? As curvas tem que ser bem rápidas. Vamos lá. Quarta volta. Quarta. Quarta. Vamos mudar de câmera aqui, cara. Aí. Aí. Melhorou. 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 Agora eu consigo dar uma olhada legal, mano. Agora eu estou olhando legal aqui, velho. Nossa. Nossa. Nossa, mano. Nossa, mano. Aí não, mano. Opa. 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 Calma. Ih, tem um cara já aqui na minha cola, mano. Ah, não. Cara. O Hamilton. Esse cara é um pentelho, mano. Esse cara é um pentelho, velho. Cara chato. Vou fechar aqui para ele não passar, mano. Ah, qual é, velho? Qual é, velho? Qual é, pentelho? Porra. O cara... Esse cara é... Ele é sinistro, velho. Até no jogo. Até no videogame. Aí, tá, rapaz. Ficou para trás. Ficou para trás, velho. Ficou para trás, velho. Pô, o cara é chato, mano. Ele vai ativar o DRS e vai me passar. Última volta. Última volta da corrida. Ah, velho. Poxa, mano. Poxa, mano. Poxa, mano. Pô, cara. Cadê o Raikinen? O Raikinen já está lá na China, já, mano. O Raikinen está lá na China, já, mano. Sacanagem, velho. Sacanagem, mano. Brincadeira, velho. Muita brincadeira isso. Estou até bom sem jogar a Fórmula 1. Aí, eu fico um pouco destreinado, mano. O Circuito do Brasil é muito cheio de curvas. Essa é a minha desculpa, tá? Essa é a minha desculpa, tá? Essa é a minha desculpa. Muito bem. Chegando, então, em segundo lugar. Se o Hamilton não me passar aqui, mano. Vou fechar ele. Cadê ele no retrovisor? Cadê? Cadê? Segura, segura! Ai, ai, caraca, mano. Caraca, velho. Que doideira, mano. Que doideira, cara. Porra, eu não queria segurar daquele jeito, não, mano. O que acha que fez a diferença hoje? Acho que as condições favoreceram o carro hoje. O vento, a temperatura da pista, tudo. Esses carros ganham vida quando os pneus estão na temperatura certa. Então, quanto mais você conseguir manter essa temperatura, melhor a sua corrida. E foi exatamente isso que aconteceu. O carro parecia estar à vontade. Caraca, velho. Vem os pilotos vencedores pra subir ao pódio ao final de um grande prêmio emocionante. Toda a emoção já acabou. E é hora de absorver tudo o que aconteceu. Parabéns aos três melhores pilotos de hoje. Cara, que final siniestro. Vocês viram só, mano? Que doideira. Caraca, mano. Que barbeiragem, mano. Então, Anthony Davidson, quem foi o piloto de destaque do dia? Vou de Sebastian Vettel. Já disse que ele não sabe disputar posições roda a roda. Mas hoje ele mostrou que isso é bobagem. Chegamos ao fim do grande prêmio de hoje. Andy e eu dizemos até logo. Nos vemos da próxima vez. Valeu, galera. Eu também digo até logo. Um abraço pra vocês. Quem não é inscrito, se inscreva no meu canal. Deixe o like e o comentário. Isso é importante demais para a divulgação do vídeo. Um forte abraço pra vocês. E até a próxima. Valeu, galera. Tamo junto, sempre.